Esse aumento, o que chamou a atenção esse ano é que, tradicionalmente, o valor dos veículos cai. Os veículos usados, geralmente, quando você tira o carro da concessionária novo, já diminui 20% do valor do carro. Esse ano teve uma coisa muito atípica, devido à falta de semicondutores nas fábricas, aumento do dólar, a falta de outros insumos, que fizeram faltar carro zero, e acabou impactando, supervalorizando os carros usados. É uma coisa que eu trabalho já há mais de 10 anos nesse setor e nunca tinha visto. E acabou impactando no IPVA de todos os estados do Brasil, incluindo São Paulo, porque o cálculo do imposto é um percentual calculado em cima do valor venal dos veículos. E, na maioria dos estados, esse valor venal, como você bem disse, teve uma alta média de 22%, segundo a tabela FIP. Então, o que os estados têm feito, incluindo São Paulo, estão oferecendo descontos e mais parcelas para os contribuintes poderem arcar com esse aumento expressivo. Com certeza, o IPVA normalmente já pesa no bolso da maior parte da população, e esse ano vai ter um impacto mais forte ainda.